Estamos aqui, vamos mostrar aqui a estação de Nagoya, depois nós entrevistamos o Serginho. Estamos aqui na estação de Nagoya, filmando aqui tudo. O Serginho ali. Olha lá para você ver que bonito que é, a estação Zona da hora aqui. E o Serginho aqui, entrevistando aqui o Serginho. Olha ali, eu estou vendo ali. A loja onde nós estamos comprando a câmera, mas não a chama. O Calixto filmando o Serginho, o Serginho filmando o Calixto. Aí as malaiadas que o Serginho comprou aí. O Amba del Paraguá. Olha, tem mais uma mala lá. O Recalco, mais uma mala ali mesmo. O Recalcão também diz que vai viajar também. E aí Serginho, então vai embora para o Brasil mesmo, Serginho? Vai embora. Muita saudade de Bastos aí. Muita saudade de Bastos. O pessoal lá de casa. Isso aí. Falou em todo o Serginho. Mata a saudade do Japão, né? Há quase 20 anos que eu não vinha para cá. Foi formidável estar aqui no Japão na companhia do Josias Roberto Calixto e do nosso amigo Oscar Oikawa. Opa! Foi muito bom. Até tomando banho um dia por outro. No shopping ainda. Brincadeira? É brincadeira. É isso aí. Foi uma boa passagem aí pelo Japão. Fizemos muito plano. O que nós temos agora é planos. Voltaremos aí para o Brasil fazer um belo planejamento. E eu estou aí. Estou lá no Brasil no aguardo aí do Calixto e do Oikawa para a gente iniciar um novo trabalho. É isso aí, gente.